Música Música Bom, e aqui desde cedo Nós já temos nossos queridos turistas aqui As estrelas da vida real, né? Já que estamos vivendo aí o momento do cinema Meus amigos, de que lugar do Brasil? Aracruz, Espírito Santo Aracruz, Espírito Santo presente Aqui seu nome? Cris Laine E você? Wellington Wellington Primeira vez aqui na cidade? Primeira vez aqui Primeira vez? Portei nesse presente Suas impressões aí sobre Gramado O que você já fez por aqui? Chegou quando? Chegamos ontem na cidade, né? Então a gente chegou ontem à tarde A gente já fez uma passeada ontem à noite Aqui na Rua Comerta, né? Vemos um dia ali Muito bom Aqui na cidade Já batizaram a cidade Já Batizaram na cidade Suas impressões, moça Por favor, sobre... Nossa, eu achei aqui tudo muito lindo Parece que a gente está num lugar fora do Brasil É maravilhoso A arquitetura É um lugar maravilhoso A gente quer tirar foto em qualquer canto Do lugar Sem medo É tudo muito lindo Estão se sentindo acolhidos Estão se sentindo seguros Sim, sim Aqui o trânsito Nós achamos Muito bacana A gente consegue atravessar a rua Beleza Beleza Tem nem sinal, né? Não Sinal de trânsito A gente até estranhou isso Porque onde a gente mora Lá funciona mais com sinal Pois é O motorista respeita muito Os pedestres Quando coloca o pé na faixa O pessoal já está pagando Verdade Verdade É uma das formas de acolher Bom, quero dizer a vocês Sejam sempre muito bem-vindos Dei sorte de achar vocês Logo no primeiro dia De passeio Curtam bastante Espero revê-los mais vezes aqui Valeu? Com certeza Muito obrigado Obrigado Bom, amigos E essa é a TV Gramado Fazendo os registros aqui Das nossas estrelas da vida real Passando aqui Pela cidade de Gramado E eternizando os momentos aqui Fazendo o sonho virar realidade Nessa cidade que parece Uma fantasia Mas é de verdade E você tem que conhecer também Bom, e aqui já temos Logo cedo Aqui em um dos cartões postais Da cidade Um profissional e um casal aqui Fazendo os registros na cidade Bom dia, meus amigos Bom dia Qual o seu nome? Edmarcia Claudemir De que lugar do Brasil? Campo Grande Mato Grosso do Sul Momento especial para vocês Esse agora sendo registrado No momento especial Nós estamos fazendo 32 anos de casamento Maravilha Escolhemos esse estado Essa cidade Que coisa linda e rara Viu? Parabéns Obrigado Moça, o que você está achando Da cidade? Já conhecia? Não Maravilhosa Suas impressões Pelo sorriso Não precisava nem responder Mas já está respondido já Meu amigo Suas impressões Desse momento Da cidade? A gente Até então A gente só ouvia falar E quando você pode participar E usufruir de tudo isso aqui A gente vê que realmente Não é fantasia É tudo verdadeiro Estamos muito felizes E esperamos voltar outras vezes Com certeza Deus nos permitir Amém Nós voltamos com certeza Já está permitido Com certeza Não é toa Que vocês estão aqui Sejam sempre muito bem vindos Que Deus continue abençoando esse amor Eu quero ver vocês de novo aqui Fazendo registros eternos Bom aí A elegância aqui dessa cidade É algo impressionante Em todos os lugares aqui Temos Os casais apaixonados aqui Meus amigos Aqui de que lugar do Brasil? Pedro Osório Pedro Osório O presente aqui Pedro Osório É No extremo sul do Rio Grande Lá próximo Quase divisa por Uau Já conhecia um gramado? Não Primeira vez Primeira vez Que maravilha Que legal Bom Hoje está um pouquinho mais quente Do que normalmente se espera de gramado Mas está valendo Está valendo Está valendo Está muito bonito O que vocês acharam Assim da receptividade Da cidade Das pessoas Já tiveram algum primeiro contato Assim Há quanto tempo estão aqui? Há dois dias Dois dias Não Acho que todos os lugares Realmente com bastante receptividade É Natural dos gaúchos Verdade Esse calor humano Tudo tranquilo Nós estamos muito Com certeza Nós recomendamos Então sintam-se em casa Sejam sempre bem vindos A moça aqui está Está brindando aqui um chimarrão Aí Sejam sempre bem vindos Espero encontrar vocês Muitas vezes aqui A partir desta primeira vez Com certeza Muito obrigado Um take especial Desse nosso quadro Estrelas da vida real Olha só Oh my god De que lugar do Brasil? Sapucaia do Sul Sapucaia do Sul Seu nome? Sobrela Rio Grande do Sul E você? Pamela Pamela Também de Sapucaia do Sul Alguém aqui pela primeira vez? Não Amado Vocês são A gente é apaixonada Por essa cidade Sempre que pode nos ver Que maravilha A gente está sempre Tentando dar uma passeadinha Que bom Vocês abrilhantam Essa cidade Muito obrigada Bom Nós estamos vivendo aí O festival de cinema Hoje não temos Aquele tradicional desfile Das estrelas Da mídia Mas temos as estrelas Da vida real Que são vocês Que o verdadeiro filme Da vida real Quem patrocina Somos nós Não é isso? Vocês estão aqui Trabalham certamente E estão aqui Desfrutando do trabalho De vocês Então se sentem Sempre acolhidas Por aqui? Sempre Nunca a gente veio aqui Sentiu mal acolhida Essa cidade É uma cidade Muito educada As pessoas Estão muito gentis Linda É muito caprichosa É uma cidade Que eu tenho Muito orgulho De ser do túmulo Que maravilha Parabéns Obrigada Sejam bem vindas Sempre Muito obrigada E eu quero ver Muitos cliques de vocês Depois fala Depois vocês vão me falar O Instagram Não vou poder pedir Para falar em público Aqui Senão vocês vão ficar Famosos em dois segundos Muito obrigado Obrigada E bom dia para vocês Obrigada Eu gostaria de saber Dos amigos aqui Primeiro seu nome Jaqueline E? Paulo Que lugar do Brasil? Diamantina Diamantina Suas impressões Sobre a cidade Sobre o lugar Fala um pouquinho Do que vocês estão Vivendo aqui É a primeira vez Que eu venho em Granado E estou extremamente Encantada Com a hospitalidade Com as opções Gastronômicas E é um lugar Que com certeza Vou voltar Então essa é a primeira vez De muitas Podemos contar Sim, com certeza Meu amigo está curtindo Na realidade Ela ficou deslumbrada Ela está sendo acanhada Ela está se contendo Ela deve estar Apaixonada pela cidade Também Mas a cidade é ótima É uma gastronomia Impecável E também Uma beleza estética Sim, realmente Arquitetônica É Um capricho Diferenciado Diferenciado Eu venho de outras cidades Não sou daqui Mas estou encantado Também Igual vocês É excepcional Muito bom A gente volta Com a certeza Assim que puder Bom, e agora Eu vou parar De tomar o tempo Dos meus amigos Aqui Que chegou a hora De comer Agora meu amigo Que prato é esse? É um carré francês Grelhado Um prato individual Saboroso Olha só Maravilhoso Só não vou fumar Mais tempo aqui Para os telespectadores Não ficarem com água na boca Bom apetite Aproveitem bastante Obrigada E nos vemos por aí Um abraço Bem amigos E falando de cinema Falando na terra do cinema E falando de cinema Quem vem a Gramado Não pode deixar de conhecer Essa galeria Que é a galeria da praça Aqui onde era Onde foi A primeira sala de cinema De Gramado Aqui está Essa gravura Aqui na parede Que remete A 1930 ainda A época Em que aqui Era uma sala de cinema A primeira de Gramado Hoje não há mais cinema Aqui Mas aqui existem Tem restaurante Existem lojas E uma coisa interessante Aqui ao lado Existe o Cacique Restobar Que na verdade É o antigo Café Cacique Na época em que Funcionava aqui O cinema E o café Cacique Ao lado Então Hoje O Cacique Restobar Pertence A um dos garçons Da casa Então é um pouco De história Aqui na cidade De Gramado Aqui era o Café Cacique Antigamente Que começou em 1948 40 anos atrás Eu trabalhava aqui Mas agora Está aí Um ponto maravilhoso A gente Não tirou nada Do que era Das paredes Ficou maravilhoso Sabe Então hoje É o nome da cidade O Café Cacique Tem uma história Muito bonita também Então hoje De empregado Que eu tinha Minha carteira assinada Há 43 anos Atrás aqui Eu sou proprietário Como a vida Da gente Dá a volta Gente Muito obrigado Por essa reportagem Eu convido vocês Que venham conhecer O Café Cacique E Restobar Drinks maravilhosos Pratos maravilhosos Fondi maravilhoso Muito obrigado É isso aí Bem amigos Esse é o Diário do Cocovado Nas ruas de Gramado